Boa! Boa tarde a todos! Antes de mais, antes de começar a ver minha entrevista oficial, tenho de fazer dois apontamentos. Eu pensava que ia fazer só um, mas este discurso feito pela minha entrevista obriga-me a ouvir. É só oiço, é só oiço. Obrigado-me, obriga-me a ouvir, porque vocês podem pensar que eu convidei isto com ela. Não, não, desde esta vida tem a capacidade de nos surpreender quase todos os dias, pelo menos quando eu estiver a casa, há horas mais ou menos de cento. E ela, de facto, é a minha entrevista. Muito obrigado muito. Obrigado. A última casa que eu fiz é quando eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e quando abri a mala, lá tinha uma recada dela, que ela tinha escrito antes de eu sair de casa e eu não te vi. Muito obrigado. O segundo apontamento é o seguinte. Eu queria começar a minha intervenção formal e escrita, o que até em mim é pouco habitual só em senhores solerios como há dois, mas queria convidar aqui para o frente que alguns homens desta terra, melhoramente são todos homens, poderiam ser algumas mulheres, também gostaríamos que assim fosse, mas são todos homens, são aqueles que nos ajudam todos os dias e a cada dia para que transformemos o nosso conselho numa terra melhor e numa terra mais válida. São aqueles os primeiros a dar a cara, os primeiros a chegar, os últimos a sair, são os nossos presidentes junto a eleitos, todos a recandidatos e, portanto, tal como eu, também terão o direito de estar aqui neste palco comigo e, portanto, chamo-nos a todos. Vou tentar não me esquecer de nenhum outro ordem alfabeta. Eu tenho a cabo, não é melhor? Isto que antes falha. Eu não sou cidadão, mas chamo-lhe primeiro o de Carvalho, Alcino Filipe. Figueiredo do Orgão, Pedro Assumpção. O nosso apenteão, Fregueses do Orgão, Rui Matrista. 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 Henrique Raimundo, Rodrigo Viseu. E Ságio Corobão, José Carlos Alves. e se me permitem nestes seis homens eu também quero homenagear outros três por acaso ainda vi só dois deles o terceiro pode cá não estar que foram os três os três presentes de junta que nos acompanharam no mandato de 2009-2013 e todos eles sabendo que deixaram de o ser não porque o eleitorado não estivesse desejado mas cada um pelas suas circunstâncias e que o deixaram de ser portanto também queria um grande aplauso para o Gilberto Simões depois o Azadinho que é o vice-presidente da Universidade da Prova e para o qual o dia também está ouvindo bem portanto todos os três também quero quero estas palmas são decidas porque foi de facto com estes seis e com mais daqueles três que nós conseguimos aqui chegar nas condições em que chegamos vamos lá vamos então lá ao oficial muito obrigado a todos que também chamarada e vamos à luta importante a mobilização de hoje que está aqui também é muito da vossa responsabilidade senhor ministro do trabalho de solidariedade de segurança social Ira da Silva senhor presidente da Assembleia Municipal e meu caro amigo Pedro Coimbra senhor presidente da Comissão Política Conselhia de Pernacova Ricardo Simões presidente da Juventude senhorista de Pernacova Pedro Assunção Júnior que é extinguente do ministério senhor presidente da Assembleia Municipal e Pedro Coimbra não o cumprimentou acho que são problemas lá em casa de família então foram vocês portaram por isso então cumprimento eu o irmão de eu a senhora deputada e a senhora de portugueses também que eu pedi desculpa sobre a presidência da Assembleia Municipal também lhe esqueceu senhoras e senhores vereadores caros presidentes de junta membros da Assembleia Municipal a senhora do Coimbra meu ilustre antecessor portanto por enquanto em 2018 ainda somos só nós dois esperemos que em 2021 se acrescente um terceiro ao pódio meus caros amigos amigas e camaradas há oito anos atrás mais ou menos por esta data estávamos a iniciar esta aventura na altura o PSD levava 24 anos de governação local todos sentíamos necessidade de mudança mas por alguma razão nunca tínhamos conseguido traduzir nas ruas a minha pessoa escolhida pelo presidente da Comissão de Política conseguia na altura o nome do Pedro Coimbra nunca a minha pessoa escolhida pelo presidente da Comissão de Política o nome do Pedro Coimbra da única experiência que tinha tido era ter sido membro da Assembleia de Freguesia de Canapá o PS tinha na altura apenas responsabilidade de gestão numa freguesia Ságio Barbão gerida pelo nosso amigo Gilberto Simões talvez por isso iniciámos a nossa pré-campanha eu pelo menos pessoalmente iniciei essa pré-campanha de uma forma tímida sempre fui um centro social de participação sítica mas sempre o centro das atreções nunca foi o meu habitat natural muito menos o meu objetivo mas fomos construindo a nossa campanha generalmente liderada pelo Pedro Coimbra ela foi crescendo, crescendo e em outubro desse ano ganhamos as eleições mérito nosso e vossa mérito de todos os pernacovenses que nos sufragaram mas com a contribuição de outros nomeadamente do governo da altura onde o Tampina da Silva exercia as funções que exerce hoje no atual governo porque não nos esquecemos do apoio que diversas IPSS do nosso Conselho receberam no âmbito do Programa Paz para a melhoria das ruas e infraestruturas apoio esse apoio esse que nós soubemos honrar pois o sustentamento do município de Pernacov continuou e continua a apoiar as nossas IPSS nos projetos que vão desenvolver e digo-vos que tenho orgulho no trabalho desenvolvido nesse primeiro mandato e que nos considera dignos dessa confiança que nos estávamos desse primeiro mandato não posso deixar de destacar a regeneração urbana levada a efeito em Pernacov a construção do Tribunal Judicial sem a qual teríamos perdido este importante serviço ou indo a todo o trabalho nomeadamente até ao nível de projetos e respectiva conclusão de obras no Parque Empresarial da Alagoa sem o qual não teria sido possível instalar empresas no mesmo e hoje entre lotes alienados e cantadores efetuáveis temos os passos votados estando nós a trabalhar seriamente e eficadamente com candidaturas efetuadas ao Centro 2020 para a ampliação do mesmo mas também damos atenção a diversas pavimentações pelas freguesias com o principal destaque com o principal destaque para o início da reconfiguração das vias municipais da freguesia de Carvalho que se estendeu para o segundo mandato e que se prolongará no terceiro valorizamos o nosso património o material nomeadamente com a realitação e o apoio à realitação de algumas das nossas escolas primárias desativadas fontes e fontanárias mas também o material os festivais gastronómicos para a organização de um dos nossos principais recursos a gastronomia mas também a transmissão pela primeira vez do Canadão da Bandeira Azul à nossa praia de Álvaro Combin mas também não esquecemos da luta que foi necessário de trabalhar para a não construção da minha hídrica no Caneiro que desvalorizaria um dos nossos principais recursos naturais o rio Mondeiro ou uma outra luta para o reconhecimento de interesse público ao investimento e à ampliação das restaurações da água das caldas de Pernadova outros dos nossos principais recursos material e imaterial passada, passada estamos aqui preocupados com o futuro mas posso dizer que aqueles dois primeiros anos não foram nada fáceis e não foram pela nossa inexperiência até porque se eu tinha alguma experiência naquela altura era na gestão financeira mas a realidade é que se não herdámos nenhuma situação calamitosa entre os financeiros se eu dissesse que estaria a faltar à verdade também não é menos verdade que não herdámos aquilo que alguns nos querem fazer até hoje 2017 vejam lá já lá onde é tanto para que não haja mais dúvidas e neste caso não há qualquer razão para dúvidas pois os documentos são oficiais se a dívida do município de Pernadova a fornecedores era de 319 mil euros no final de 2008 no final de 2010 atingia os 3.303.000 euros e dívidas a fornecedores sabem o que querem dizer são para pagar 30 ou 60 dias portanto é uma possibilidade para quem tem receitas 10 milhões de euros por ano pagar 3 milhões mesmo que em poucos meses a Spenacov reconheceu o nosso esforço e o nosso trabalho e em 2013 renovou-nos a confiança e permitam-me a ir no oeste mas este foi o mandato de afirmação é essencialmente graças à qualidade do nosso trabalho que no final deste verão e início do próximo afora vamos ver o nosso mandato renovado não consegui referir todos os projetos atividades dos apoios que proporcionámos mas deixem destacar alguns na área de educação na área de educação requalificamos o jardim de infância em um primeiro mandato requalificamos neste segundo a E.B. 1 da Aueira e construímos o centro educativo de Lorbão e em breve iniciaremos a requalificação do jardim de infância de São Amé requalificámos o refeitório de E.B. 2 da Aueira de Lorbão já temos o terreno negociado faltamos celebrar uma escritura já agora apagada também são os dois pontos para a instalação do novo centro escolar e com a autorização da família proprietária o projeto para a mesma já está elaborado requalificámos a antiga escola primária da Espanheira para a instalação do jardim de infância de Sars e que orgulho que eu tenho naquela requalificação que estivesse assim o espaço público adjacente com a mesma qualidade mas vem só de infraestruturas de vida e educação fundámos a escola de artes que vai no terceiro ano de atividade e é um projeto estratégico fundamental diferenciador estabilizámos o deporte dos recursos das nossas escolas protocolámos com a acessão de pais e apoio a alunos com necessidades relativas especiais alargámos o horário do funcionamento das escolas em função das necessidades dos pais encarregados de educação oferecemos gratuitamente antecipamos ao governo da nação livros escolares e as respectivas universidades duplicámos o número de bolsas de estudo reforçámos transportes escolares rubrica no qual o investimento é enorme de património aprovámos áreas de alimentação de urbanos para Pena Cova Lorbão e São Pedro Galva não nos limitámos à aprovação de Jaruz temos projetos para a regressão urbana dos espaços públicos de Lorbão e São Pedro e Labrados aguardamos possibilidades de cofinanciamento para as poderes levar a efeito para Pena Cova serve o Conselho que existem possibilidades de financiamento através de ações de apoio ações de apoio à alimentação urbana pelo que ainda na última reunião da Câmara Municipal que decorreu na última sexta-feira aprovámos o lançamento de fornecimento de concurso público para a requalificação do Parque Municipal também para nós conhecidos como Pena esperamos lançar em breve a requalificação do motivo de serviço de tribunal para espaço cultural e estamos a ultimar o projeto para a requalificação do Parque Verde António Mário ainda este ano nos próximos meses até ao verão lançaremos concurso para a avaliação integrada dos patrimónios do Museu de Borbão em parceria com o Ministério da Educação mediante protocolos já assinados no primeiro caso e negociados e para assinar para a hora da próxima semana com a BICS requalificados o Museu do Minho de Trino Médio da Deputada de Oliveira e estamos em negociação para a reabilitação e exploração dos minhos da Serra da Galhada requalificados o edifício dos espaços do Conselho e da Antiga Biblioteca Municipal adquirimos a casa onde nasceu o Dr. António José de Almeida e já deseducámos a reabilitação da cobertura de forma a evitar a degradação da mesma no turismo e promoção do território desenvolvemos uma estratégia de organização de festivais gastronómicos organizámos o que não acontecia às festas do município para a altura do nosso criado municipal iniciámos temos um novo corpo e só não vê quem não quer relativamente à organização da feira do mel do campo que ocorre pela altura do São Martínio organizámos a noite branca e a real do cientista integrado no trabalho de promoção de boçado que estamos a fazer com os municípios de vizinhos de Mortágua e da Melhava divulgámos o mosteiro do Orvão na A1 o que alguns se limitavam a pedir no secretário Estado nós fizemos classificámos ou fizemos a candidatura para a classificação dos felitos com património material pela Direção-Geral do Património Cultural reconfigámos o restaurante das Piscinas obra já concluída e estamos a reconfigurar o restaurante panorâmico que são propriedades do município do Pernacol mantivemos o reconhecimento da bandeira azul no repanquinho e cadetámos neste ano o reconhecimento do Memo Galeradão à Praia Fluvial do Vimeira no Rio Alva construímos o centro do MQT e o centro de Treidão em Carpechá adicionámos aos dois percursos que tiveram já existentes mais dois um que é a Brota do Alva o outro que começa aqui na Avoleira e que vai até a Foz do Caneiro que é o da Ribeira da Água pela primeira vez Pernacol está integrado em duas redes de estratégia de eficiência coletiva para o Ver uma para o Saco em parceria com os municípios de Morcaba e da Meilhada e outra para o Rio Alva em parceria com os municípios de Vinalva de Coiado Arganil Tágua Oliveira do Hospital e Ceia e se não distinto o trabalho tivesse sido efetual de outra forma o vinho poderia ser hoje uma das famosas aldeias de Xisto da nossa região pode ser que ainda vá a tempo vamos ver participamos com muita convicção na rede em forma de decisão da rota da M2 liderada pelo meu colega Luiz Machado de Santa Marta de Pernaguirão que visa a valorização patrimonial e turística desta mítica estrada que também atravessa o nosso território desde a barragem da Agueira à Branqueira e na última sexta-feira aprovamos também na reunião da Câmara Municipal o protocolo de desminação com o aumento de cisterna da província Espanhola de Leão de modo a reforçar laços com esta localidade e esta região que vem desde os tempos em que Dona Tereza fundadora do Mestrante do Alvão na sua versão feminina também foi antes de o ser rainha da União e pela primeira vez também o município é parceiro de candidaturas de problemas europeus ao Interreg Espaço de Plante liderado por um parceiro irlandês para intervenções no Rio Alba e ao Interreg Sul-Oé num projeto para valorização do nosso património natural liderado por uma associação de desenvolvimento local de Antiguaresa do Norte de Riva de Géna e ainda a semana passada estive em Santander Norte de Espanha numa reunião desse programa onde ficámos com via aberta para aderirmos a novas parcerias seja na área do ambiente das florestas ou das invasões das milhares e porque refiro estes projetos porque Benatoba tem de servir ao mundo buscar para sempre outras realidades outras abordagens só assim poderemos crescer é algo que temos de reforçar nos próximos anos e digo-vos uma coisa quando vejo a nossa comunidade intermunicipal da região de Coimbra de ver projetos para corredores naturais ou variação intermunicipal dos pontos turísticos e serem conhecidos com a nossa estratégia ainda fico mais convencido que estamos no caminho certo trabalhamos nas acessibilidades e acessibilidades em termos altos tornámos mais acessíveis aos cidadãos os serviços municipais a disponibilização de uma plataforma dos serviços municipais online ou o espaço cidadão só foi possível graças ao esforço de investimento que temos efetuado na infraestrutura informática ligámos os edifícios municipais com fibra bótica instalámos o renda a IPAE em Pena Código e no pontinho e vamos alargar a São Pedro de Alva ou o órgão e o Figueira de Alva mas também nas acessibilidades físicas para além de intervenções de menor visibilidade como estou dizendo por todo o Conselho pavimentámos o estrado aqui em esta localidade à Aveleira ao Rojo e à Carapinheira esta mesma aqui em Freire mas também pavimentámos a ligação da rotunda da Seja Valdas Regras na freguesia de Carvalho e embora fora do nosso programa porque resultaram de facto extraordinários os abertimentos na guinda da Ribeira e Monte Tordordo ou a intervenção que está neste momento por aí no ponto de Vila Nova intervenção essa que resultou de uma inspeção que mandámos efetuar e que para além de segurar as condições de segurança que não tinha melhorará ainda as condições de situação automóvel e pedonal e recentemente nas últimas três semanas iniciou a empreitada de realização das ruas em São Amédio e estamos a concluir o projeto para a pavimentação de via que liga o Parque Industrial da Espanha a Carvalho e para o qual até já temos aprovado pelo Tribunal de Contas o financiamento através do empréstimo bancário mas este foi aí o mandato para que precisámos o apoio financeiro a todos os nossos parceiros e sem os quais não seria possível construir um território tão forte e inclusivo as nossas associações esportivas e populares as nossas juntas de ferro de via para as quais de 2014 a 2016 transferimos cerca de 2 milhões ou os nossos convênios voluntários de Penapauva cujos dados não tentam em 2016 mas que em 2015 trazemos um valor total de 292 mil euros e se compararmos os utentes da nossa biblioteca municipal e das piscinas municipais e as empresas instaladas no Parque Industrial das Colheiras de 2009 e hoje e as exportações das empresas de Penapauva e o maior empregador e o maior empregador do nosso Conselho que foi instalado e o maior empregador do nosso Conselho que foi instalado em já neste mandato a JTSL no Parque Industrial da Alatora e o nosso programa de apoio à Natalidade para além de medidas de apoio social também o é de apoio ao comércio e ao local basta ver analisar comparar depois digam-me as diferenças mas porquê alguém preocupado tem o futuro como paiado e tão preparado com o filho como eu perdo tanto tempo para o passar pela simples razão que por vezes quando ouvimos lemos conversamos com alguns parece que nada está feito e tal que corresponde à verdade muito trabalho está feito algo efetivamente outro a preparar o futuro costumo dizer que nestes sete anos que levamos no mandato não mudamos de Penacauva mas temos uma nova esperança provamos que é possível ter mais cultura mais esporte mais educação melhor tecido associativo mais atividade económica mais turistas mais visitantes esse foi o nosso grande mérito e estamos convencidos que se não perdermos o brilho e o foco estão lançados nas bases para que Penacauva possa ser um território silêncio e portanto não aceito qualquer cidadão que possa votar ou não votar porque a sua porta está o grávio na rua porque a sua casa abre onde a pessoa recuada pelo bico de iluminação pública que ilumina apenas meia rua ou um quarto da rua por isto ou por aquilo aceito porque vivemos em democracia e o eleitor é soberano mas não posso aceitar que isso possa no caridade do trabalho desenvolvido em termos da estratégia do nosso grupo isso é que eu não posso aceitar está tudo feito? não está tudo por fazer posso iniciar quantos projetos vocês queiram Penacauva necessita mas como sabemos isso será sempre inesgotável não estão aqui daqui a 4 anos como candidato mas quem estiver terá com certeza uma lista extensa e quem estiver daqui a 12 daqui a 8 daqui a 12 daqui a 18 a 6 é assim a vida portanto camaradas espero que eu no final deste verão tenha a vossa confiança para que possamos dividir o importante desta lista ao longo do tempo camarada tentando tu e todos sem distinção tratando de forma igual todos os cidadãos o médico e o juiz da mesma forma que o Braseto ou a Rosalina o empresário e o professor da mesma forma que o dica o dinheiro do carril do Zagalho ou de Orlando do Caselho somos assim e levo a certeza e levo a certeza que o governo de Portugal contará sempre com Pernacoba para melhorar a condição de vida de todos os portugueses e Pernacoba contará com certeza e Pernacoba contará com certeza com a solidariedade do governo sempre que necessária nunca fui nem tive jeito para ligar cabos eventualmente esse é o meu ponto de graça para as funções que exerço também porque nunca me esqueci daquela máxima que o professor Sons Andrade mencionou na minha primeira aula de introdução à economia é que os recursos são escassos e os recursos alternativos e também porque a capacidade humana é limitada e vossa excelência com tanta volta que há pelo país que não os deve conseguir entregar todos mas mesmo assim não deixo de remeter quatro se os conseguir entregar ótimo se não conseguir nós temos os primeiros capazes de entender o primeiro é para o seu colega da economia o professor do Orvão é um dos momentos que integra o programa que o governo em boa honra lançou recentemente por vivo para a disponibilização de património classificado para agentes privados através da concessão o poder de gerir explorar solicite que nos votarmos que o governo estabeleça para a produção dos imóveis em causa não se esqueça do Orvão porque nós iremos tentar fazer a nossa parte e pelo meio que tiveram de invito aviso o seu colega da cultura que o mestre do Orvão se encontra só nessa parte do imóvel ainda lá ficará a igreja e o túmulo das jantararinhas o cadeirado do órgão de tubos os claustos e o museu portanto há toda uma história traduzida em diversas obras d'água portanto há toda uma história material e material para nós também prosseguirmos o nosso projeto de dinamização cultural para aquele espaço O segundo recado é para o seu colega das obras públicas acho que teve a sorte no vídeo pelo qual o que está do IP3 mas percebeu que a sua ratificação só pode não ser considerada prioridade para quem por lá não se inclui tanto nós como outros municípios da região respectivas comunidades intermunicipais já o fizeram sentido por diversas vezes e meios dessa necessidade e portanto este será mais um dos meios para o fazer chegar ao seu colega das obras públicas e para que os meus colegas de Coiares e Miranda do Corvo não digam que eles se me esquecem deles se não me esquecem só não escrevi mas pujo aqui falar da ligação do IP3 e a maior de Coiares vai ser concluído então essa parte essa parte que não escrevi mas de facto são duas necessidades para menos desta região ficava se quer a ver qualquer governo se encontrar uma forma que eu não discuto porque não sou especialista e portanto deixo-se só para o Miguel lá que está a poder discutir pelo governo do governo uma solução para o método mundo e eu acho que ficará bem a qualquer governo qualquer que ele seja encontrar a solução definitiva seja ela qual for e de facto a ligação de Coiares ao IP3 é uma necessidade para o território de Nova Coiares e é algo que neste tempo tudo é caro mas é algo que não será exageradamente caro de fazer e portanto também ouvir mais estes mercados em nome de meu pai mas também é financeiramente exigente para que devemos tentar encontrar onde já permitimos financiamento dos quais até poderão estar no Ministério da Educação e portanto é o terceiro mercado em vivo mas o quarto é diretamente para si embora também já da conversa que fomos que já estamos a nos atualizar porque já aceitam onde é que o ID já a missão onde é que o ID embora já tivesse sido bloqueados há um ano e na altura não sabia agora vou lá voltar e portanto tem a ver com o Centro de Atividades Opcionais de Figueira do Orvão que de facto é uma necessidade que há pouco de conversarmos e que com certeza absoluta já estou percebendo uma situação que o recado está dado que fiquem as pessoas que têm as preocupações com o Centro de Atividades ao Conselho do Orvão que também estamos a trabalhar no sentido de o fazer por isso que o Ministro se se esquecem dos dois primeiros não me deram mal havermos de levar a Carta de Garcia por outra forma que não existe este movimento fecharei com chave a sua contribuição para que a Nacoba tenha orgulho nas suas instituições de solidariedade social e mais de uma vez obrigado pela sua oportunidade muito obrigado Meus amigos e camaradas todos nós sabemos que os próximos meses serão duros e apenas podemos combater se estivermos todos unidos e convictos um bocadinho que tralhamos é o correto vamos ganhar com certeza e todos temos a expectativa que a nossa freguesia a nossa terra a nossa rua vai melhorar mas também vos quero avisar que não poderemos chegar a todo lado olho para Lorvão olho para São Pedro de Alva olho para o Porto da Raiva olho para a Carabeira olho para o Caneiro olho para a Rua Dosa olho para a Espinheira olho para a Santa Antónia e para a Horaça olho para a Gondolim olho para os lindos da Serra Atalhada e a área que obriga à mobilização de uma equipa de intervenção dos bombeiros o comandante dos bombeiros deslobe-se ao local perfeitamente natural também natural que os familiares da pessoa victimada preocupados nomeadamente os seus pais se deslobem para o local do acidente foi necessário que a pessoa em causa fosse transportada para o hospital através do recurso a ambulância também naturalmente os pais recenderam-se para o hospital e quem em momento de fragilidade natural se oferece para nos levar os pais da pessoa em casa ao hospital e trazê-los de volta à casa o comandante dos bombeiros ou seria o candidato percebem porque é que simultaneamente não se quer ser comandante dos bombeiros e candidatos é que esta história é que esta história não é que não são é verdade acontecer meus amigos conto com vocês todos pelos próximos meses com os jovens especialistas que ainda há pouco tempo de nos dar um seu empenho e trabalho com estes 100 rapazes que estão aqui atrás e mais dois ou duas ou um e uma que devemos encontrar até daqui até à apresentação definitiva das listas com os militantes e os simpatizantes do Partido Socialista com os amigos e companheiros da vida Pena Cova não precisa de mim Pena Cova precisa de todos nós tenho aqui agora mais 4 páginas de agradecimentos muito pessoais mas vou deixar isso para a tomada de vós Viva Pena Cova Viva Pena Cova Viva Pena Cova Viva Pena Cova